Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, sabe, sabe que tô com as divas O uísque é no boxe, o sexo bolado, de leiteiro, a vela, despego E se eu não bate, você tá porra, cheguei, chegando E se tá porra, caralho, e se tá porra, caralho E se tá porra, ralando, 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 espetando E se tá porra, caralho, e se tá porra, caralho E se tá porra, caralho, 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 e se tá Ela tem vida pronta, ela tem sua alma Chega lá, fala assim, chata, vai, chega pra lá Traz espaço pra mudar nós, calça, tá bom, vem o carro, vai passar Se me derrubar, vem me recarar Tem o carro Reparem de fazer aquele jeito, é o passarinho, que eu quero ver todo mundo tirar o pé do chão Nesse exato momento, canta, nego rico, esse aí Grande abraço da torre, mas é o Vicente Cede E esse homem é só quem? Sou o Jor Quem tá feliz vai botar pra cima nessa zorra, pra cima, grosso E que vem Os tramequeiros Só quem tá feliz Bota a luzinha lá em cima, os bandelás Eu quero ver todo mundo, solta a coisa aí, vem Eu moro Por quê? No país Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro Tem caravão Gente, essa caixa aí Eu tenho que buscar o violão Eu sou o Flamengo e tenho a lei chamada Tereza Vem Eu moro No país No final É um cidadão por Deus Eu sou o Flamengo e tenho a lei Tira, 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 tira Amém. Amém.